e uma investigação de doença do refluxo. E vinha evoluindo com emagrecimento, astenia, mal-estar, e internou em janeiro de 2021 para fazer a investigação. Então, no primeiro dia de internação no D0, foi feita uma tomografia de tórax que já identificou uma massa de 9 centímetros no lobo inferior esquerdo, com acometimento também de fígado e da primeira vértebra lombar. No quarto dia foi realizada uma broncoscopia com biópsia, que mostrou um carcinoma pouco diferenciado em não pequenas células de pulmão, com uma forte expressão de PD-L1 e TMB. No décimo terceiro dia, o PET scan mostrou uma captação em vértebra, pulmão e fígado, como esperado. E no vigésimo quarto dia foi iniciado o tratamento de quimioterápico dela, com cisplatina, alinta e pembrolizumab. Então, a cisplatina e alinta são os quimioterápicos, e o pembrolizumab, como chamam os íntimos, é o inibidor de checkpoint. Então, a programação de tratamento para essa mulher era a quimioterapia por quatro ciclos com intervalo de 21 dias com as três drogas, e depois a manutenção com alinta e pembrolizumab. Aqui a gente pode ver, na tomografia de tórax, a massa que eu cometi aqui, grande parte do lado inferior esquerdo, em torno de nove centímetros. Então, ela iniciou o tratamento. A creatinia inicial dela era em torno de um. Já no segundo mês de tratamento, a gente viu uma regressão importante da massa, que começou, a gente vê aqui nesse cantinho, em torno de três centímetros. Então, uma resposta parcial do tratamento. No quarto mês de tratamento, foi encerrada a cispatina como previsto e realizada uma radioterapia em coluna. A gente pode ver que houve um aumento discreto da creatinina, que começou a ficar aí mais em torno de 1,3, mas mantendo estável nesses primeiros meses de tratamento. No quinto mês, ela permanecia com um aumento discreto da creatinina e uma tomo sustentando essa resposta parcial. Então, a princípio, uma resposta parcial sustentada ao tratamento. No sétimo mês, com essa elevação de creatinina aqui, atingindo 1,6, foi discutido sobre as causas dessa disfunção e inicialmente optou-se por tirar a linta. E ela ficou só com o pembrolizumab, ficou só com o inibidor de checkpoint ao longo do tratamento posterior. Oitavo mês, nova tomografia, mantendo a doença estável. A imagem permanecia a mesma. Um ano de tratamento, ela continuava com o pembrolizumab, com o mesmo achado na tomografia, ou seja, uma doença, tratamento oncológico estável, a despeito de um aumento de creatinina. Esse aumento tinha altos e baixos, mas manteve depois, durante o segundo ano de tratamento, manteve com essa creatinina em torno, no máximo, de 2. E aí a gente veio discutir as causas de lesão renal no paciente oncológico. Então, como todo tratamento, tem múltiplas causas que podem fazer a creatinina piorar, podem fazer o paciente perder um pouco de função renal. E dentre as possibilidades, a gente vai falar sobre a nefrite intersticial. E nesse caso em específico, sobre essa droga que veio aí revolucionar o tratamento oncológico. Nos últimos anos, mudou a sobrevida dos pacientes de forma drástica. Então, a gente convidou o doutor Marcelo para falar um pouquinho para nós sobre inibidores de checkpoint. Então, antes de convidá-lo, eu só vou fazer um panorama de que durante o tratamento com inibidores de checkpoint, entre os possíveis eventos adversos, a gente encontra a lesão renal aguda descrita em 2 a 5% dos casos. E a nefrite intersticial aguda é a principal causa encontrada nos estudos com biopsia, chegando a 83% de incidência dentre as causas de lesão renal aguda nos pacientes usando essa imunoterapia. Então, apesar da incidência ser baixa, as consequências para esse achado são importantes, porque pode significar uma necessidade de suspensão da droga, pode significar uma necessidade de tratamento com corticoide. E a gente sabe que em casos leves de doenças oncológicas, e o Marcelo vai falar um pouco mais para nós sobre isso, o uso de corticoterapia pode influenciar no próprio tratamento do câncer. Então, a decisão, a balança é difícil de saber quando tratar a lesão renal, quando preservar o tratamento oncológico sem suspender as drogas, e quais são os fatores de risco para essa nefrotoxicidade pelos inibidores. Então, uso concomitante de inibidores de momo de próton, pacientes que já têm uma taxa de filtração glomerular basal mais baixa, associação com os marcadores CTLA4 e PD1, e no caso é o PD-L1 quando é na biópsia, e se o paciente tem outras manifestações que não renascem. Então, doutor Marcelo, eu vou compartilhar aqui o controle dos slides contigo, para você começar a sua apresentação. Por favor, me fala se você consegue controlar o slide, por favor. Ah, deixa eu ver. Tenta clicar primeiro, meu irmão. Vou colocar os slides. Tem uma setinha aqui para mim, mas eu não estou conseguindo, apesar de eu clicar, não está indo adiante. Marcelo, você pode, lá em cima tem as opções, tem uma view options ali, você pode pedir o controle da apresentação. Não sei se está aparecendo aí para você. Opções? Parece que eu não localizei isso. Já mudou? Eu acho que é você agora. Você que está controlando. É que está meio errado, tipo, eu fui para frente sem eu querer, eu não estou conseguindo voltar, por exemplo. Bom, talvez seja melhor aqui. Agora sou eu. Eu passo para você, então. Pode começar, se você não se importar. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade. Eu sou o Marcelo Filizola, sou um ecologista aqui em São Paulo, atuo no São Luís do Morumbi e na Uco-Star. É um grande prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho do assunto que eu adoro. Queria agradecer a pessoa do doutor Jorge, toda a equipe de nefrologia pelo convite, para a gente poder estar discutindo um assunto que é muito moderno e, de fato, revolucionário na oncologia. Se puder passar, Camilo. Então, quando a gente fala em imunoterapia, a gente não está falando em nada tão moderno assim. Imunoterapia por si só, a gente já usa há muitas décadas, como interleucina, intérfano, tratamentos que eram muito tóxicos, com respostas muito frustras, mas que a gente já pensava em mexer na imunomodulação do organismo para tentar combater o câncer. E mais recentemente, a gente tem, se for olhar como opções, além dos inibidores de checkpoint que nós vamos falar mais, mas a gente tem também a ONCO-BCG, que a gente usa para câncer de bexiga não-músculo-invasivo, que, querendo ou não, é uma forma de causar uma inflamação e levar as células imunes até a bexiga. A gente tem o Carticel, que é um tratamento desses de modernidade mais moderno da atualidade, que basicamente pega os linfócitos T do organismo do paciente, faz uma engenharia genética externamente e devolve para o paciente para combater o tumor. A gente tem, por exemplo, vírus oncolíticos e vacinas terapêuticas. Dentre as possibilidades, tem o TVEC, que usa-se para melanoma, que é um herpes modificado, que faz alteração intratumoral e morte celular. E a gente vai falar, então, dos inibidores de checkpoint, que são um dos tratamentos que a gente mais usa atualmente. Pode passar, por favor? Quando a gente pensa em imunoterapias, e principalmente nos inibidores de checkpoint, a gente tem o racional, né? Que tumores que vão ter benefício com essa imunoterapia? Então, a gente precisa de um tumor que a gente chama de tumor quente, um tumor que tenha várias mutações acumuladas ao longo da sua vida oncológica, né? Vida tumoral. E quanto maior a carga mutacional, maior a produção de neoantígenos que esse tumor libera no organismo, maior a diferenciação de células T, e maior é o racional da gente levar o sistema imune contra o tumor. Então, se a gente pegar aqui, do meio dessa tabela para a direita, praticamente ali do câncer de células claras renal à direita, a gente tem praticamente todos esses tumores já tem alguma aprovação de imunoterapia, seja em combinação com químio ou sozinho, e você vai ver que a maior parte deles ou tem associação com radiação ultravioleta, como o melanoma, ou com o tabagismo, que é o que vai causar diversas mutações ao longo da vida do tumor da oncogênese. Pode passar, por favor? Então, quando a gente pensa em inibidores de checkpoint, a gente tem basicamente duas linhas hoje que a gente usa, os inibidores de CTLA4 e os inibidores do PD1 e PDL1. Então, são momentos diferentes da imunobiologia, da diferenciação do linfócito. Então, o inibidor CTLA4, o anti-CTLA4, ele vai inibir a interação CTLA4 com o receptor B7 entre a célula apresentadora de antígeno e a célula T, o linfócito T, que vai se diferenciar, para que ele possa, de fato, formar, se diferenciar no linfócito ativo contra aquela doença. Então, a inibição, a fusão do CTLA4 com o B7 é uma ligação inibitória e aí o anti-CTLA4 é um anticorpo que destrava essa ligação, fazendo com que a célula T tenha a ativação e, então, consiga se diferenciar para combater o tumor. No próximo, quando a gente pensa no PD1 e no PDL1, já é uma fase à frente, se puder passar o slide, por gentileza, já é a interação entre o linfócito T diferenciado e a célula tumoral. Então, o linfócito T, ele expressa PD1, a célula cancerígena expressa PDL1 e essa interação também é uma interação negativa. Então, a célula T que está diferenciada para reconhecer o tumor e combatê-lo, que é o que deveria acontecer, porque o tumor não é algo que é para estar no organismo, chega ali no tumor e, por conta dessa interação, ela fica dormente, senescente e desligada. E aí a gente usa, então, anticorpos ou anti-PD1 ou anti-PDL1 para que a gente destrave essa alteração inibitória e deixe o linfócito T acordar, entre aspas, e agir. Então, é como se a gente tirasse o freio de mão do sistema imune para que o sistema imune cause morte celular. Diferente das quimioterapias, onde a gente envenena o paciente em doses adequadas para matar a célula diretamente. Aqui a gente está liberando o sistema imune do paciente para fazer essa atividade. Se puder passar mais um. Aqui é um resumo das duas interações. Então, tem a célula apresentadora de antígeno, o linfócito para a diferenciação e depois, posteriormente, para a ativação contra a célula tumoral. Então, para que isso funcione, o tumor tem que ter um infiltrado linfostário, tem que ter os neoantígenos diferenciando essas células T para elas estarem lá e funcionar. Então, tem tumores que não expressam neoantígenos, não fazem diferenciação de célula T e não vão ter resposta para a imunoterapia. Esse é o racional que a gente usa, por isso que não funciona em todas as doenças. Pode passar o próximo, por favor. E aí, quando a gente pensa em eventos adversos, a gente está destravando o sistema imune, infelizmente, não só contra o tumor, mas a gente corre o risco de estar destravando essas vias inibitórias que são naturais do nosso organismo para que a gente não faça reações imunomediadas. Então, os eventos adversos que a gente espera poder encontrar são eventos imunomediados, são as ITs, qualquer IT, basicamente, é possível. Por sorte, graças a Deus, as maiores frequências de eventos adversos são eventos leves e tranquilos da gente manejar e os eventos graves são raros. Então, quando a gente pensa em incidência, a gente tem muito paciente que vai ter alguma alteração de pele, algum racho, algum curido, pode ter um pouco de diarreia ou endocrinopatia, principalmente uma tireoidite, é muito comum de acontecer. É tipo um Hashimoto mesmo, o paciente vai ter inicialmente um hipertireoidismo, que depois vai queimar ali a tireoide, vai entrar num hipotireoidismo bem importante, que é irreversível. E a gente tem como efeitos mais raros, mais potencialmente graves, pneumonia, biocardite, encefalite, e aí qualquer coisa pode inflamar a hepatite, pode ter, então, a nefrite. Se a gente passar para o próximo, quando a gente pensa na cinética, até para entender se faz sentido você pensar no evento imunomediado naquele momento da fase do tratamento, a gente sabe que, apesar de que pode acontecer um evento imunomediado em qualquer momento do tratamento com o paciente, com o individuo de checkpoint, eles geralmente caminham com uma cinética bem típica. Quando você usa o anti-CTLA-4 sozinho, quando você usa ao lado o anti-PDM sozinho, ou quando você combina, você tem períodos diferentes onde você espera poder encontrar os eventos imunomediados. Então, a primeira curvinha ali curta, geralmente, é a parte de pele, né? Logo em seguida, vem o colite com bastante frequência e quando você faz a combinação, a endocrinopatia. E a nefrite, que é o nosso principal interesse hoje, geralmente são toxicidades um pouco mais tardias, como o anti-PD-1, o PD-L1, a gente vai ter ali depois da décima, décima segunda, décima quinta semana. E quando você combina, isso antecipa um pouquinho ali, em termos da nona décima semana, em média, lógico. Pode passar? Então, quando a gente pega o anti-PD-1, o nivolumab, tem um estudo que pegou retrospectivamente vários pacientes e suas toxicidades, mostrando que as toxicidades de pele acontecem mais precoce, seguida da gastrointestinal, depois que você vai tendo os outros efeitos, sendo a mediana aqui para a toxicidade renal em torno dos seus 15 semanas do uso da medicação. Pode passar? E quando a gente pensa em manejar esses efeitos, então, é claro que esse é um algoritmo simplificado, a gente não usa ele para todas as alterações, mas não deixa de ser a forma que a gente gradua. Então, a gente sempre vai graduar um efeito adverso de 1 a 5, sendo 5 o óbito, então, de 1 a 4. Quando é 1, é um evento leve, que você vai observar. Quando é 2, é um evento que você pode considerar, suspender e dar tratamento, geralmente tópico ou oral. Grau 3, geralmente exige internação do paciente e você vai suspender a droga em definitivo, fazer corticoide em alta dose para imunossuprimir de volta o paciente, porque você liberou demais o sistema imune para agir. E grau 4 é ameaçadora à vida. O paciente geralmente foi em UTI, teve alguma toxicidade muito, muito grave e além da corticoide em alta dose, é muito comum a gente precisar associar um segundo imunossupressor, micofenolato, infliximab, alguma coisa para dar uma segurada, já que acabou destravando demais o sistema imune para atuar contra o paciente. Pode passar? Então, aqui é só um exemplo de uma toxicidade cutânea mais importante, não é sempre, na verdade é raro esses eventos. Em melanoma, a gente vê muito vitiligo imunomediado, também é bem interessante de ver, e é preditor de resposta para o melanoma, só a título de curiosidade. O próximo, aí uma pneumonite, então, de uma hora para outra, o paciente começa com falta de ar, tosse, e aí você vai ver, faz um infiltrado bem exuberante pulmonar, é possível de acontecer. Hipofisite, então, pode inflamar qualquer coisa, inflamar hipófise não é incomum, e aí faz um distúrbio hormonal bem importante, e geralmente também irreversível, não volta ao normal, você vai ter que depois manejar com medicações. E aqui um caso interessante, que o paciente fez uma ressonância de controle, ele viu que a hipófise estava, de fato, inflamada no momento da toxicidade. E, por fim, as nefrites. Então, a gente vai pensar em nefrotoxicidade imunomediada, quando o paciente vai ter alteração da sua função renal, sem outras causas. Então, vai ser bem importante ter o colega nefrologista com a gente, para a gente conseguir avaliar em conjunto qual que é a real possibilidade de ser imunomediado, e o benefício da gente instituir uma terapia, que a gente sabe que em eventos leves, você dá corticoide muito precoce, você pode estar eventualmente prejudicando a resposta final do tratamento do paciente, mas em eventos graves é essencial usar para você preservar também o órgão e a vida do paciente em muitos momentos. Então, a gente vai ver qual é o grau de elevação de creatinina, e quando passa de duas vezes o limite da normalidade, tem que ter um nefrologista junto com a gente para discutir se a gente suspende a droga, pausa e faz um pouco de hidratação no corticoide, e por aí vai. E aí a Camila vai acabar falando um pouquinho mais sobre isso também, e afinal a gente pode estar aberto para tirar dúvidas. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Então, hoje eu vou fazer um apanhado sobre nefrite interseal aguda. Como eu disse, é um clássico, algo que a gente às vezes tem a impressão de que compreende bem, mas sempre tem coisas para a gente lembrar. Então, lembrando, a nefrologia como uma área de estudo específica, ela é bastante recente na nossa história de medicina. Então, a primeira vez que foi descrito um caso de nefrite interseal aguda foi em 1860, numa criança de 4 anos que morreu de escarlatina. E a descrição, a definição, assim como a gente a conhece hoje, que ainda é a mesma, foi descrita por Carl Simon, em inglês, quando ele tinha lá seus 43 anos, ele publicou esse artigo definindo nefrite interseal aguda como uma inflamação aguda do rim, caracterizada por um exudato celular interseal difuso focal, acompanhado ou não por uma degeneração do epitélio. E aí, até em volta de 1940, a gente até mais ou menos a década de 40, a gente encontrou vários relatos de nefrite interseal aguda associada a difteria, escarlatina e outras infecções variadas. E a partir do advento do uso dos antibióticos, a gente começou a não ver mais descrições de NIA na literatura. E depois de uns 20 anos do uso de antibióticos, voltamos a falar bastante sobre NIA em associação agora não à infecção, mas ao uso de antibióticos. E aí, a importância da incidência das drogas como causa de nefrite interseal aguda. Um apanhado aqui rápido sobre as manifestações mais importantes. O que eu quero ressaltar é que sempre vai ter uma função renal, pra gente pensar nisso, mas nem sempre vai ter outros sintomas. Então, o diagnóstico, ainda mais um paciente que às vezes está numa UTI, que tem muitas outras coisas acontecendo, ele é muito difícil de ser feito, porque às vezes ele não é lembrado. Então, é claro, a gente pode ter eusofilia, alterações diversas no murino, murina bastante proliferativa, porém, podemos ter até 20% dos casos com o murinão completamente normal. E alguns sintomas também específicos, dor inflamação, distensão da cápsula renal, febre baixa, um racho macropopular, dor articular, e normalmente não encontramos alteração de pressão nesses casos. Numa incidência global, 2 a 3% das biópsias renais apresentam nefrite interseal aguda, mas esse dado, acredito que ele é subestimado, porque o próprio diagnóstico muitas vezes não é aventado, ou ele fica em segundo plano frente a outras questões que estão acontecendo com o paciente. Uma certa relutância em fazer a biópsia, tanto por ser um procedimento invasivo, tanto pela falta de disponibilidade dessa ferramenta, e às vezes o paciente tem alterações discretas que passam e passam com alguns sintomáticos, então o diagnóstico acaba não sendo feito, e a biópsia acaba não sendo feita. Entretanto, quando a gente pega co-workstop com biópsias de lesões renais agudas, esse sendo o motivo da biópsia, a incidência de nefrite interseal aguda já passa para 10 até 1 quarto dessas biópsias. Aqui é um estudo grande, com mais de 9 mil biópsias, da doutora Diana Donifesp, que dentre as biópsias com lesões agudas, ela encontrou 26% delas com nefrite interseal aguda, que é com o disco que eu acabei de dizer, da incidência das biópsias. Outro estudo grande também, mais de 3 mil biópsias americano, encontrou 6,4% de nefrite tubulo interseal na amostra, sendo 62% aguda e 38% crônica. Nesse estudo tem um viés, que é um centro que criava muito paciente com proteínura, e aí tiveram um diagnóstico de lúpus importante, de 31%, que é diferente do resto da literatura, mas encontrou aqui 20% de lesão induzida por drogas. E eles mesmos descrevem, o próprio autor faz um comentário depois, falando que mesmo que eles tenham encontrado todos esses casos, eles acabaram descrevendo especificamente só dois, para ver como é subestimado esse dado na literatura. E aqui o achado de nefrite interseal crônica fala sobre quando a gente perde a janela de fazer o diagnóstico. O paciente perde a oportunidade de tratamento, e aí o diagnóstico vem tardiamente, já com uma lesão renal mais importante e reversível. Então, causas de nefrite interseal aguda. A grande maioria é por drogas, 70% a 75%, seguido pelas doenças sistêmicas, geralmente autoimunas, como lúpus, as infecções de 4% a 10%, e a síndrome túbulo interseal e o VH, que é muito figura de livro, quando a gente vai pensar em NIA na faculdade, a gente vê muito sobre isso, mas, na prática, corresponde a menos de 5% dos casos. Então, as drogas, eu poderia falar umas seis horas aqui sobre as drogas que podem causar nefrite interseal aguda, e com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai começando a entender que praticamente qualquer droga pode fazer isso. Essa aqui é uma tabela das principais que a gente usa na nossa rotina, e aqui embaixo, os quimioterápicos, incluindo os inibidores de checkpoint. Então, a reação, ela é imunomediada pelo linfócitos T, e ela é idiosincrática, ou seja, cada paciente vai ter uma resposta diferente, uma reação diferente. Então, pode ser, basicamente, qualquer droga, nem sempre está relacionada ao tempo de uso, nem à dose de uso, pode ser uma dose pequena, que faz essa indução, pode ser imediatamente após, algumas drogas têm uma reação mais precoce, e outras são muito mais tardias, como os próprios inibidores de checkpoint, que podem acontecer depois de 15 semanas do uso da medicação. Às vezes, dependendo de como for manejado, a gente tira a droga, tem uma melhora da função renal. Depois, na reexposição do paciente àquela droga, pode ser que ele não tenha um novo caso de nefite terça aguda, ou sim, então sempre tem que estar atento. E aí vem aquela peculiaridade que hoje muitos dos pacientes usam muitos medicamentos. Então, qual é o medicamento responsabilizável? É um medicamento que é responsabilizável por isso? Ou a própria interação entre todos eles? Então, entre as drogas, os antibióticos respondem a cerca de 50% dos casos comprovados de NIA. As manifestações geralmente são mais rápidas, a lesão renal vem mais rapidamente, pode ter algum sintoma alérgico associado. Em segundo lugar, os anti-inflamatórios não esteroidais, que têm por si um efeito renal um pouco mais insidiosos, algumas semanas depois do uso da droga, e geralmente não evolui com sintomas alérgicos. Os inibidores de bomba de próton, que às vezes a gente encontra como padrão em receituários múltiplos por aí, e vão causar lesões renais, mas em pacientes idosos, e também normalmente não as cargas, não dá sintomas clínicos muito relevantes. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre as drogas novas. Não só as inibidores de checkpoint, mas às vezes até o que a gente nem considera como droga quando a gente vai avaliar um paciente que está com uma alteração de função renal. Então, eu vou citar alguns achados de literatura que a gente fez aqui. Então, o extrato de cereja, por exemplo, que é usado em formulações diversas para emagrecimento, para recuperação de massa muscular, ele atua como inibidor da COX, então tem descrição de nefrite com o uso dele. O uso de vitamina C em excesso, que induz uma hiperoxalura, que induz uma nefrite em feitos agudos, também foi descrito em alguns estudos que a gente encontrou, sempre em doses, megadoses, doses não padronizadas. O uso de esteroides anabolizantes androgênicos, que induzem hiperplossemia e podem induzir uma nefrite também. Em múltiplos estudos, esse aqui é um aqui do Ceará, um brasileiro. A unha de gato, que é uma erva da Amazônia, também usada em vários shakes para emagrecimento, e formulações com muitas drogas para ter um efeito diurético. Então, também foi encontrada a relação dele com o IA. A própria creatina, que é uma queridinha hoje de todo mundo que procura alguma performance de atividade física, porém, essa em especial foi mais amplamente estudada e também foi definida que ela começa a apresentar alguma chance de fazer uma lesão renal, especialmente uma nefrite intersticial, com doses acima de 20 gramas por dia. Lembrando que o preconizado hoje é de 3 a 5 gramas por dia. Chás multiervas, também usados para múltiplos propósitos. Às vezes o paciente, ainda mais nesses casos, falando que o paciente é oncológico, às vezes eles tentam várias coisas para melhorar o seu bem-estar, além do tratamento médico prescrito. E às vezes o paciente está tomando um chá com várias coisas e ali dentro tem uma erva que pode causar um dano renal. E também, outra queridinha, ultimamente, a vitamina D, que vários relatos... Vários relatos de lesão renal, mas em megadoses. Os casos mais robustos da literatura mostram doses de mais de 180 mil unidades. Eu espero que esteja longe da nossa prática atual. Então, como pensar num diagnóstico de nefrite intersticial aguda? Primeiro a gente estabelece uma relação entre piora da função e início de algum medicamento. Depois a gente faz um experimento de tirar a droga e ver se melhora a lesão. Essa é a forma mais simples de pensar no diagnóstico. Tem as manifestações exterrenais, mas como eu disse, elas são fru, podem ser fruças ou podem se confundir com outros casos, outros quadros do paciente no momento. Laboratorialmente. Eusinofilia faz a gente pensar em NIA. As alterações de urina são muito importantes para a gente lembrar de NIA. E, mais recentemente, dois exames que ainda são a nível experimental, a nível de pesquisa, mas que a gente percebeu que a dosagem urinária de TNF-alpha de interliocina nova mostra uma importante relação com NIA a despeito de outras causas de lesão renal aguda. E aí o diagnóstico padrão ouro seria a biópsia renal, e aqui é uma imagem visitativa, essa paciente, no nosso caso, não fez biópsia inicialmente porque a creatinina não chegava naquele nível que o Marcelo citou ali de mais de duas vezes a pior em relação à função basal e depois por uma própria recusa do paciente. Mas o que a gente espera encontrar numa biópsia é um edema tubular, um infiltrado intersticial com linfócitos T. E aqui eu quero falar do papel da coloração do PD-L1, no caso específico dos pacientes em uso de inibidor de checkpoint com lesão renal aguda. Aqui nesse conjunto de lâminas aqui de cima é um paciente que usou inibidor de checkpoint, que fez uma nefrite intersticial atribuída ao inibidor de checkpoint, e aqui embaixo uma nefrite intersticial atribuída a outra droga. E aqui a marcação, a gente consegue ver como marca a coloração do PD-L1. Também não é utilizado em rotina, é algo mais experimental, mas todas essas coisas vão acrescentando camadas de conhecimento para nós e em breve, talvez, a gente pode usar eles como armas, como ferramentas para ajudar a gente no diagnóstico e no melhor tratamento para o paciente, tentando evitar medidas mais invasivas. Então, especificamente, na nefrite intersticial aguda por inibidor de checkpoint, eu trouxe esse estudo. Tem alguns estudos, as cortes são sempre muito pequenas, porque é altamente específico, mas essa Draíbe Juliana, acho que ela chama de Anaína, é uma espanhola, que analisou 47 biópsias de nefrite intersticial atribuída a drogas, sendo que dessas 13 eram sabidamente para o inibidor de checkpoint. E em relação, ela tentou estabelecer padrões que diferenciassem as duas condições para a gente responsabilizar o inibidor de checkpoint numa decisão de um tratamento. Então, eram pacientes, eram biópsias, que os pacientes tinham uma elevação não tão alta de creatinina, e aí fica a discussão se é porque esses pacientes são mais monitorados, com exames mais frequentes, e aí tem alguma intervenção no meio do caminho, ou por suspensão de alguma das drogas que ele usa, ou por hidratação, ou por alguma outra medida, ou até por perda de massa muscular durante o tratamento, que pode fazer essa creatinina não ficar tão exuberante. Eles tinham uma maior incidência de leucocitura em relação às outras, a ania por outras drogas. A recuperação da creatinina era mais lenta, talvez também por causa do tratamento que foi feito, as outras drogas que interagiam, inclusive o inibidor de bomba de prótons. As biópsias, geralmente, tinham mais inflamação e menos fibrose. E quando era feito um tratamento empírico de suspender a droga e reexpor o paciente àquela droga, se na primeira tentativa ele tivesse uma recuperação de função, na reexposição a incidência de nova piora renal era menor. Nesses dois grupos não teve diferenciação em relação ao desfecho final da creatinina, a função renal final. Porém, nas biópsias com o inibidor de checkpoint, o tecido cortical era mais afetado e tinha essa coloração pelo PD-L1, como eu falei ali anteriormente. E um ponto interessante que ela trouxe de discussão nesse artigo é que o inibidor de checkpoint ele parecia reduzir, eles fizeram um teste que parecia reduzir a imunotolerância aos antígenos que normalmente não seriam nefritogênicos. Nesse teste específico que ela fez com o lanzoprasol e viu que às vezes o paciente usava o lanzoprasol por muito tempo, nunca tinha nenhuma reação de persensibilidade conhecida, nenhuma alteração de função renal, porém, em conjunto com o inibidor de checkpoint, ele mostrou uma imunotolerância menor ao uso do lanzoprasol. Então, quando pensar em biópsia? Primeiro, tem que ter disponível, mas quando que eu vou pensar nossa, esse paciente tá diferente, não tá típico, quando é que eu faço uma biópsia pensando na suspeita de uma nefrite interstriaguda. Quando eu tenho uma urina muito característica e não identifiquei o uso da droga, então, como a gente viu, às vezes é uma droga conhecida, às vezes é uma droga não conhecida, às vezes é uma outra coisa que colocaram ali pro paciente tomar uma erva, um chá, um suplemento. Quando ele fez uma... Ele tem uma piora de creatinine, óbvio, com o uso de uma droga que é muito suspeita, mas sem nada na urina. Quando eu trato o paciente por sete dias empiricamente com corticoide e ele não melhora, e quando eu tiro a droga e após duas semanas não tem melhora na função renal. Então, o que é o tratamento preconizado? Então, primeiro, suspeita da droga, suspende a droga. Em lesões renais graves, não tem dúvida, biópsia, cortico-terapia. Em lesões leves, e aí bate ali na trave duas vezes a piora de função, que é o caso do nosso paciente, geralmente suspende a droga suspeita e reavalia em três a sete dias se vale a pena fazer um tratamento com corticoide, que pode interferir com tratamento oncológico, nesse caso, ou se vale a pena fazer uma biópsia. Então, em se decidindo por fazer a cortico-terapia, o previsto é uma dose, um pulso de solomedrol de 500mg a 1000mg por três dias, seguido de prednisone numa dose alta de 1mg por quilo por dia. Depois de duas a três semanas, é previsto um descalonamento até quatro a oito semanas, de acordo com a função renal. E sabe-se que não tem benefício de iniciar um tratamento com corticoide depois de 21 dias de lesão renal atribuída à nefrite terciária aguda por alguma droga. E também não tem benefício de estender o tratamento para além de oito semanas. Entretanto, nos estudos com inibidor de checkpoint especificamente, eles aventam a possibilidade de fazer um tratamento mais prolongado talvez pensando até em quatro a seis meses dependendo da recuperação da função renal do paciente. Em casos refratários ao tratamento com corticoide em que se identifica o benefício de manter o tratamento está preconizado o uso de micofenolato. E se você fez a biópsia do rim e tem fibrose não adianta dar corticoide não é previsto um tratamento. Às vezes na prática clínica a gente até tenta alguns dias mas sem resposta ele é suspenso. Quem são os pacientes que têm melhor chance de resposta ao tratamento com corticoide? São aqueles que já tinham uma função renal normal antes da ania aqueles cujas biópsias têm um filtrado mas não tem fibrose e aqueles com dosagem elevada de terresina 9 na urina lembrando que esse não é um infelizmente não é um exame ainda amplamente disponível. Aqui é um gráfico um estudo que traz justamente isso que a gente comentou sobre o que a resposta ao corticoide ela é mais rápida no começo do tratamento tanto naqueles pacientes que recuperam a função renal tanto naqueles que não recuperam os primeiros dias são os principais os mais importantes nessa decisão. Em relação ao prognóstico cerca de 65% dos pacientes tendem a recuperar a função renal voltar para o basal do anterior 10 a 40% tem uma recuperação parcial 5 a 10% não tem recuperação os fatores de risco mais importantes para isso são pacientes idosos pacientes oligúricos que chegaram a fazer diálise durante a lesão renal aguda que tem uma lesão por mais de 3 semanas como a gente viu no slide anterior e que tem uma biópsia com mais fibrosa intersticial e atrofia tubular e aqui um gráfico legal que mostra em relação as diferentes drogas identificadas na nefriti tercial aguda qual que é a incidência de recuperação de cada um deles. Então voltando aqui para o nosso caso da nossa paciente de 49 anos como a gente pode ver no primeiro ano e meio de tratamento oncológico ela teve uma leve piora de creatinina que não chegou a bater aqui duas vezes a piora como previsto quando a gente quer fazer uma biópsia fazer um tratamento segundo os guidelines e ela mais importante do que isso ela tinha uma doença oncológica metastática invasiva com prognóstico ruim mas que com esse tratamento que foi mantido o inibidor de checkpoint o pembrolizumab foi mantido ela teve uma doença estável ela segue com uma lesão de 3 centímetros no pulmão que não cresceu que era inicialmente de 9 centímetros e aí em novembro do ano passado ela chegou até nós foi quando nós a conhecemos e ela veio com uma creatina de 3.2 nessa internação ela foi diagnosticada com covid ela não tinha proteinúria nos exames de urina não tinha osinofilúria os complementos eram normais ela foi tratada conservadoramente fez hidratação e a creatinina melhorou como a gente pode ver ela voltou começou a atender a voltar para o basal durante essa internação a gente conversou com ela sobre o benefício de fazer uma biópsia talvez não durante a internação mas ambulatorialmente justamente para definir a etiologia da lesão renal e se tinha algo mais que poderia ser feito mas ela recusou a biópsia e aí vem outra discussão pacientes oncológicos às vezes passam por muitos processos de tratamento às vezes muitas biópsias às vezes muitas internações então quando a gente mostra discute a possibilidade de uma biópsia real nem sempre eles estão abertos a essa possibilidade então após essa piora de creatinina relacionada ao covid ela teve uma recuperação parcial da função que se manteve estável até hoje e aí vem a nossa discussão a gente trouxe esse caso porque é um caso de lesão renal aguda que faz a gente pensar em IA mas como é muito frequente na prática clínica nem sempre fechar esse diagnóstico é tão simples então a gente tem uma paciente que teve sim uma piora de função renal mas que inicialmente um tratamento oncológico arriscado com uma lesão grave que teve melhora dessa lesão teve uma resposta parcial sustentável e uma creatinina que subiu um pouquinho e se manteve estável exceto quando ela teve a intercoência do covid então quando tratar esse paciente será que seria teria indicação de fazer o corticoide será que teria benefício se eu desse o corticoide para ela no começo mas ainda no começo do tratamento do câncer será que isso poderia interferir no tratamento que acho que ela estava fazendo oncológico que a princípio era a principal patologia dela será que eu devia ter feito a biópsia o que a biópsia mostraria e se ela não mostrasse nada muito importante até onde a gente iria com esse tratamento então aqui esse caso é para lembrar que lesões sinais agudas são frequentes as linhas são muito frequentes nem sempre a gente pensa nelas e como é importante ter uma medicina individualizada cada caso é um caso a gente acumula esse conhecimento justamente para poder tomar as melhores decisões para os nossos pacientes eu quero agradecer a nossa equipe de nefrologia a equipe de onco que ajudou a gente a ecopatologia e doutor Bruno pela oportunidade aqui de fazer essa conversa então estamos abertos aqui a discussões esclarecimentos dúvidas sugestões e tudo mais obrigada obrigado Camila obrigado Marcelo obrigado Fadi pessoal está aberto aqui para perguntas dúvidas minha vontade oi Bruno oi Carol oi meus colegas tudo bem boa noite recentemente há uns dois meses atrás eu li uma revisão muito interessante que eu estava tentando encontrá-la eu não lembrava não lembro agora se foi no Kidna International Reports ou se foi em outro lugar sobre exatamente nefrita intestinal aguda pelos inibidores de checkpoint e na verdade a conclusão final da revisão era que a gente precisa ter muito cuidado e interromper o checkpoint nesses pacientes por saber que é tão importante esse tratamento e porque a gente vai estar diante na maioria das vezes de quadros neoplásicos extremamente graves né e que cuja interrupção do tratamento que seja quando a gente consegue interromper por uma semana e o quadro se resolve a gente respira aliviado né mas pensar de suspender um inibidor de checkpoint por quatro semanas ou por oito semanas eu acho que a equipe da oncologia vai surtar né com a gente porque é justamente isso é um tratamento extremamente importante e nessas quatro ou oito semanas o tumor pode duplicar de tamanho triplicar de tamanho até né então ele chama atenção inclusive a revisão era por um era por um por um grupo de nefrologistas chamando a atenção justamente isso assim que acho que a gente vai ter que aceitar um pouco dessa lesão renal vamos dizer assim né tolerar um pouco dessa lesão renal e aí ele fala justamente isso a gente vai ter que tolerar um pouco desde que seja até um ponto que a gente considere como seguro né e claro avaliar caso a caso se realmente o paciente vai ter condições de suspender esse inibidor de checkpoint ou não na verdade ele quer dizer assim ó acalmem o coração de vocês nefrologistas porque eu acho que vocês vão ter que tolerar um pouquinho né no caso desse dessa paciente de vocês né que eu imagino que uma paciente jovem né com tumor grave mal diferenciado e que estava com a doença estável já há quase um ano e se você for olhar a creatinina já tinha duplicado há um ano atrás né então eu acho que de dois para três ela foi em um ano então não sei se realmente com essa creatinina de três valeria pena a gente biopsiar talvez a gente encontrasse mais alterações crônicas do que em atividade já né mas eu vou tentar procurar essa revisão dos inibidores checkpoint que eu acho que trouxe tipo assim um acalme seu coração vamos tolerar um pouco mas claro dentro de uma vigilância segura para todo mundo né porque a gente também não quer que o paciente entre em diálise exatamente até esse caso entre outros casos que a gente poderia trazer de tratamentos muito bem sucedidos intervenções biópsias e enfim o caso justamente é essa reflexão sabe a gente não suspendeu o inibidor de checkpoint suspendeu a linta mas não suspendeu o inibidor de checkpoint ela manteve uma doença estável a creatinina subindo um pouquinho mas sempre vigiando e aí é exatamente isso até onde a gente tem que ir olhando só pro rim né não dá o paciente está ali como um todo né Marcelo se a gente pegar o caso dessa paciente em específico né ela teria no diagnóstico antes do advento dos inibidores uma paciente sem mutação com doença metastática não pequenas células de pulmão uma sobrevida esperada de menos de um ano né e ela está viva aí há 2, 3 anos muito bem né com a doença super sob controle com uma droga que quando não tem eventos graves é muito bem tolerada e assim mantendo excelente qualidade de vida né a gente tem feito isso com frequência que é tentar cronificar uma doença que é grave e impurável então realmente a gente nunca vai saber se tivesse suspendido por um período se tivesse feito corticóide a gente não teria prejudicado esse benefício sustentado que a gente está vendo para ela Marcelo uma pergunta aqui o quanto corticóide interfere no seu tratamento com essas drogas não em doses altas mas assim em doses por exemplo de 1mg por quilo meio miligrama por quilo que são normalmente essas doses preconizadas de manutenção até ele fala até no ataque de uma dose maior para tratamento tinefrite mas em casos que o doente esteja em risco de entrar em diálise se não de uma forma geral ele fala para a gente iniciar com a dose de 1mg meio miligrama por quilo e manter isso por um período de 14 21 dias de uma forma geral quanto isso interfere no tratamento desses doentes então essa é uma resposta que é muito variável o que a gente sabe vendo estudos retrospectivos que analisaram pacientes que tiveram eventos mais leves e mais graves é que quando o evento é leve ou foi feito corticóide de forma sem indicação precisa ou até antibiótico que é uma outra questão que também afeta a flora intestinal e muda a imunidade você pode sim prejudicar a resposta do tratamento então você vê que pacientes que fizeram versus que não fizeram um cenário semelhante vão pior tem uma resposta mais curta e uma sobrevida menor já quando o paciente desenvolve um evento grave aí não primeiro que foi um evento grave você não tem o que fazer mas quem tem um evento grave dá a impressão que o fato de ter um evento grave você tem uma destravada tão grande no sistema imune que mesmo você suprimindo depois o benefício daquela resposta que você vai ter se mantém a longo prazo mesmo quando você suspende a droga a gente vê muito isso principalmente no início para melanoma pacientes que faziam uma ou duas doses do inibidor faziam uma toxidade em uma mediada grave e mantiveram respostas por anos sem fazer nada sem medicação então às vezes você ensinar o sistema imune a funcionar pode ser o suficiente para a resposta ser sustentada mas melanoma é uma doença mais imunogênica de todas é naquele gráfico mais distante as outras que tem menos imunogenicidade se associar com químio com certeza se você der o tratamento sem um motivo bem indicado você pode sim estar prejudicando o benefício do paciente você me ouve sim estamos ouvindo Tony olha parabéns pela excelente sessão o Marcelo me fez entender como essas drogas agem de um modo fantástico e a Camila colocou uma frase eu gosto muito de estudar remédio veneno chás essas coisas e fiquei muito interessado quando ela coloca muito interessante que ele reduz a imunotolerância então ficou claro para a gente como essas drogas digamos assim abrem certas portas então quando a gente analisar não sei se a Camila viu mais viu algo mais sobre isso quando a gente analisar esse tipo de nefrite intersticial com o inibidor do checkpoint talvez valha a pena a gente avaliar bastante as outras drogas que estão associadas acho que daqui para frente a nossa análise tem que ser com as duas coisas tanto com o inibidor do checkpoint e com outras drogas que estão associadas então digamos se eu estou usando o inibidor uma droga desse tipo e eu estou usando um paciente acima de 65 anos um IBP então eu acho que abriu uma perspectiva de estudo e até falando concordando com o que Carol falou que às vezes a gente tem que ter um olhar realmente muito mais cuidadoso na hora de decidir suspender essas drogas e aquele esquema que o Marcelo coloca é muito interessante que de fato ele mostra como se abrisse a porta de diversas lesões imunológicas da pele ao rim então eu até fiquei muito feliz em ter tido tempo hoje de assistir essa sessão que nos economizou horas e horas de estudo parabéns ao grupo do IDO e aos apresentadores legal Antônio obrigado obrigado Davi você quer falar? o Davi é o Davi está aí com a mulher eu tinha uma pergunta aqui vocês estão me ouvindo bem Camila me ouve? Camila eu não entendi talvez eu tenha perdido a informação vocês pararam a cisplatina porque de outra forma eu podia pensar isso pode ser uma toxicidade de cisplatina já que o inibidor de checkpoint estava sendo mantido continuadamente e o paciente não piorou assim a contento vamos imaginar assim se ele mantivesse o uso de um estimulante aí do sistema imune que ele pudesse continuadamente manter essa nefrite que ela progredisse gerasse mais fibrose e tudo e queria compartilhar com vocês uma situação que eu vivi que foi em 2021 um transplantado renal com mieloma com melanoma e daí o Marcelo pode comentar um pouquinho um transplantado com melanoma usando a associação de nivolumab com o pembrolizumab era a associação dos dois não sei se isso é tão comum a gente se usar e ele obviamente a gente havia reduzido um tanto a imunossupressão dele e ele perde a função renal e a gente ficou naquele drama isso é uma rejeição isso porque eu reduzi a imunossupressão isso é um efeito do inibidor do checkpoint ficamos naquela dúvida de qualquer forma o tratamento foi imunossupressão foi intensificar com o pulso de corticoide e houve uma estabilização da doença da lesão renal já que ele era um paciente idoso a gente não queria também que ele perdesse função renal voltasse para a diálise e viesse digamos aí no final da vida dele ficar dialítico e com o melanoma as escolhas são sempre difíceis a gente escolhe um cobertor curto você tampa a cabeça você tampa os pés com relação vou deixar a parte da associação aqui para o Marcelo comentar em relação ao tratamento o que o Marcelo me contou é que já era previsto tirar a cisplatina naquele momento do tratamento todas as drogas que ela usou são potencialmente nefrotóxicas por mecanismos diversos inclusive por nefertite aguda então a gente mesmo a gente viu ali mas em relação aos inibidores checkpoint a gente sabe que a grande maioria tem 33% é por nefertite aguda e aí depois ela manteve a linta e pendo quando ela fez uma piora de função que foi ali de em torno de 1.2 para 1.6 teve esse momento de reflexão o que a gente vai tirar a droga moderna que garante tem garantido o sucesso de tratamento dos pacientes ou a linta que ali eu esqueci o nome dela Marcelo que a gente tira e é o que a gente vê mesmo na previsto quando você tem múltiplas drogas primeiro você vai e uma lesão renal leve você vai tirando uma por uma e vai observando a gente tiraram a linta ela melhorou um pouquinho a função manteve o estábulo beleza deixa o pêmbro aí que está dando bom e assim foi até o final do tratamento e é até hoje tirando essa intercorrência do COVID que a gente já vê que é outra lesão renal outro mecanismo e de novo ela manteve um platô então parece que o rim dela está bastante resiliente então assim para câncer de pulmão a gente sabe desde a época antes da imunoterapia que fazer mais do que quatro doses de platina na primeira linha não tem benefício então o estudo quando foi associado a imuno já foi estudado dessa forma então você faz quatro ciclos da platina suspende a platina e segue a manutenção com o P-metrexed que é o Alinta que é o menino de dor de folato que a gente já usava anteriormente e o P-imbrolizumab que é o anti-PD1 que é o checkpoint imunológico aí da situação e aí quando chega naquela disfunção renal inicial primeiro que a gente sempre quer que a medicação mais moderna funcione e ela também tende a ser menos tóxica quando vai bem do que o P-metrexed então a gente suspende o P-metrexed e ela a Camila até falou no início ela tinha alta expressão de PD-L1 e um TMB que é a carga mutacional do tumor muito altos isso são preditores de resposta então ela não é à toa que tem uma resposta tão sustentada ela tem marcadores preditivos que já me antecipavam essa possibilidade então foi por isso que a gente seguiu aí o PEMBRO em relação à associação da imuno então quando eu falo anti-CTLA4 mais o anti-PD1 provavelmente esse paciente fez o nivolumab com o ipilimumab o nivo e o PEMBRO são medicações iguais são anti-PD1 entre si a associação com o ip e é feita desse jeito porque a farmacêutica é dona da mesma o nivolumab é o anti-PD1 e o anti-CTLA4 é o ipilimumab e a gente associa sim para melanoma isso potencializa efeitos adversos e potencializa a resposta e isso a gente tem feito com frequência e hoje cada vez mais a gente tem pacientes transplantados não só rim mas também fígado coração graças a Deus graças a Deus e a gente tem na mão às vezes uma doença incurável grave que a imuno tem uma grande chance de funcionar com a expectativa de você gerar uma rejeição porque você querendo ou não você está fazendo um mecanismo inverso da imunossupressão que você faz para manter o enxerto e aí você tem que contrabalancear ali é bem complicado e os relatos são muito frequentes da perda irreversível do enxerto por isso que para coração e fígado a gente fica bem mais preocupado o rim tem a vantagem da gente poder fazer a terapia de substituição faz outros pontos depois Marina Marina está com a mão levantada boa noite eu também queria só compartilhar uma experiência eu trabalho no centro oncológico e acho que esse tema é importantíssimo porque mais e mais o nefrologista está sendo referenciado bem aquilo que o Marcelo comentou quer dizer o oncologista tem encaminhado mais para o nefrologista até para compartilhar uma decisão a respeito da continuidade de tratamento ou suspensão ou pelo menos um adiamento de tratamento então acho que isso é muito importante e assim como o Davi comentou eu tive oportunidade também de acompanhar um paciente transplantado de rim que teve um melanoma e ele iniciou o tratamento com hip mais nivo e acabou perdendo a função renal e a gente na época chegou a biopsiar esse rim e veio com uma rejeição vascular assim ele teve uma perda muito rápida de função em questão de duas a três semanas ele perdeu e em conjunto com o oncologista com o paciente ele já tinha 15 anos de transplante tinha 0,9 de creatinina na época em que começou o tratamento ele o próprio paciente decidiu continuar com o tratamento para o melanoma e acabou voltando para para a diálise então e lá nesse centro oncológico que eu trabalho assim uma coisa também em relação a drogas associadas a gente quando começa a avaliar um paciente com uma suspeita de ir relacionado a inibidores de checkpoint primeira coisa que a gente faz é suspender IBP porque alguns estudos aí mostram essa relação inclusive a associação como o IBP como um gatilho até para evoluir com o NIA então a gente sempre suspende tudo que for possível de drogas potencialmente nefrotóxicas e sempre que possível também a gente tem tentado biopsiar esses pacientes para poder fazer o diagnóstico mais assertivo acho que era isso muito bom obrigado estudando aqui para apresentar o caso eu fiquei refletindo como a gente na residência nos treinamentos fala assim evitar drogas nefrotóxicas é tipo é um mantra e aí eu pensando não dá mais para evitar drogas tem que evitar drogas porque quase todas elas podem ser nefrotóxicas e essa questão do editor de bomba até o doutor Antônio aqui comentou até no meu rascunho com letra de médico eu tinha deixado aqui uma uma observação porque essa parte me chamou muita atenção também que ele fez para avaliar essa imunomodulação ele fez um teste de estimulação dos linfócitos em uma NIA que estava associada ao nivolumável e para confirmar a estimulação linfocitária do lanzopasão então ele testou os linfócitos especificamente para aquilo e desde a gente até 1970 a gente vê em vidor de bomba de pó próton associado com NIA e agora cada vez mais e a despeito do uso assim indiscriminado quase então é sempre para a gente lembrar o que dá para tirar vamos tirar muito bem pessoal Bruno posso fazer uma provocação aqui rápida claro a gente está numa rede o Rogério parabéns primeiro pela aula e é fantástico esse tema e aqui na nossa regional a gente tem uma médica nefrologista que é tem uma linha de cuidado da oncologia essa foi uma decisão estratégica porque a oncologia aqui é bastante forte e a gente decidiu fazer isso e talvez dedicar um nefrologista para lidar com os oncologistas e ver o dia a dia foi uma decisão que foi importante porque é incrível que às vezes você está focado no sobreaviso e acaba não percebendo certos detalhes e mesmo como você citou na UTI às vezes você acaba se perdendo naquela confusão toda e uma pessoa que tem um olhar diferenciado sobre o tema talvez faça grande diferença foi uma decisão estratégica a Fernanda pediu desculpas ela está viajando hoje está viajando de férias então não pôde ir nessa sessão uma provocação importante é essa vocês acham que a lógica da participação do nefrologista na interação com os oncologistas deve mudar será que antes de utilizar essas medicações novas e sempre tem efeitos aí que a gente desconhece talvez estudar a função tubular antes do paciente talvez avaliar melhor a função renal através de exames mais direcionados seja sem geografia seja fazendo a decoração mais completa ou mesmo não fazer apenas o esporte da proteimúria mas sim fazer um exame completo talvez essa visão tenha que mudar talvez a gente não possa fazer uma coisa diferente essa é uma pergunta eu até provoquei os oncologistas aqui da regional que quando você vai para pegar na literatura você tem muito pouco de experiência em um ano ou dois anos a gente consegue 200, 300 pacientes facilmente no Brasil todo na rede e talvez a nossa contribuição para a literatura ou seja para o conhecimento sobre isso talvez seja uma coisa importante eu deixo essa provocação aqui na regional a gente está se movimentando para tentar fazer isso talvez a gente consiga junto com o pessoal da ONCO fazer uma avaliação pregressa antes de utilizar talvez esses pacientes chegarem antes no nosso consultório mesmo que eles tenham função renal normal qual a visão de vocês sobre isso e parabéns pelo tempo bom falar da parte oncológica eu acho que a tendência de associar as demais especialidades tanto me especializar um pouco na área oncológica faz muito sentido porque infelizmente ou felizmente a população está envelhecendo e câncer vai se tornando mais frequente conforme a população vai envelhecendo além disso a gente tem feito diagnóstico de pacientes muito jovens por N motivos então acaba que a oncologia é o dia a dia de muitas das coisas principalmente das internações de grandes hospitais e várias disfunções vão acontecendo em paralelo então desde disfunção cardiológica é importante muitas vezes ter o cardiologista junto a gente tem um monte de drogas cardiotóxicas a mesma coisa para a parte de nefro com certeza a questão é que assim a gente usa para tanta gente que se a gente for vamos dizer encaminhar todos os pacientes que vão eventualmente usar imunoterapia para o nefrologista o consultório de vocês não vai caber os pacientes e a chance de um evento grave nesse cenário é mais baixo eu acho que por exemplo o paciente vai fazer cisplatina o acompanhamento do nefro é essencial a gente já tem lá no excesso onde eu também atuo estudos dos colegas nefrologistas pré e pós cisplatina em alta dose que a gente faz para a cabeça e pescoço junto com a radioterapia mostrando que a disfunção renal é extremamente frequente que você consegue ver proteínura consegue ver várias disfunções aí a parte técnica me foge mas eu acho que para algumas drogas é essencial para a imunoterapia eu acho que ainda a gente pode convocar quando tiver essa dúvida penso dessa forma e sobre juntar a expertise da rede e publicar a ideia do IDOR sempre foi essa quando a gente veio pela oncologia e o doutor Paulo junto com toda a equipe foi criado o IDOR e a parte de ONCO é extremamente frequente lá e a gente tem vários estudos abertos no Brasil inteiro também é fazer grandes arranjos da toda a nossa experiência e tentar fazer publicação e gerar conhecimento para todos né um dos nossos encontros aqui para organizar essa aula até a gente o doutor Jorge até falou exatamente isso da gente criar talvez internamente inicialmente uma linha de raciocínio a creatinina é tanto proteína é tanto a gente já liga ali no já aciona a anéfima e tal automaticamente para a gente poder começar a sistematizar esse raciocínio isso foi uma coisa que surgiu aqui nas nossas reuniões a gente ia fazer um protocolo né de segmento para a gente detectar precocemente os marcadores também acho que é um campo aí que é muito bacana e útil né a gente ajudar os pacientes e também colaborar com a Rogério eu acho essa integração com os oncologistas ela é de fundamental importância a oncologia hoje é uma das especialidades que você tem cada vez mais novas drogas sendo utilizadas e lançadas acho que deve ser a especialidade hoje que tem mais medicamento enfim recente no mercado e essas medicações elas tem diversos efeitos como você colocou e às vezes são medicações que a gente nem conhece todos os efeitos e assim como a gente fez na época lembra do HIV né com os infectologistas quando começaram a surgir as drogas né as diversas drogas para tratamento do HIV e muitas dessas drogas eram drogas também que faziam nefrotoxicidade a gente precisou fazer essa aproximação para aprender enfim e compartilhar as tomadas de decisão então pensando como rede né e como linha de cuidado como o Marcelo falou né as drogas que já são consagradamente nefrotóxicas e que vão ser usadas nesses pacientes é fundamental essa aproximação nossa com eles e aí para esses pacientes uma avaliação mais detalhada não pode ser aquele basal que é feito enfim em outras situações precisa ser realmente uma avaliação mais mais orientada direcionada e e com isso a gente gera valor né a gente entrega valor a gente faz com que o doente se sinta melhor acolhido de todas as formas pelas diversas especialidades que ele vai necessitar durante a jornada dele na naquela patologia que ele tem então eu acho que esse trabalho que você está fazendo aí na regional ele deve ser espelhado pelas outras regionais e essa aproximação ela deve ser feita cada vez mais e aí eu fico feliz né por a gente estar promovendo essa sessão onde a gente justamente está fazendo essa integração né a gente está trazendo aqui um colega da Oncologia do OAR está trazendo a equipe da Nefologia se aproximando e aí as ideias vão surgindo então eu acho que faz tudo sentido por favor não tenho receio de lotar nossos consultórios por favor façam isso pessoal mais algum ponto muito bem então olha só já são oito e quinze eu vou finalizar aqui eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença de todos Camila Jorge Marcelo muito obrigado foi assim acho que foi muito importante fundamental aqui a gente discutir esse tema e fica aí o convite né para a próxima sessão que vai ser em junho vai ser com o Tiago Romano que a gente vai falar um pouco sobre injúria renal aguda associada a sepsis algumas coisas mais recentes que estão sendo publicadas e o convite está aberto a todos e mais uma vez aqui o agradecimento e boa noite a todos obrigado boa noite obrigado pessoal boa noite obrigado oi oi eu te falo no privado tá ok tchau galera tchau O que é isso?